O que é o aluno que é no matemática? Fala pra ver se o professor abre a boca como se ele estivesse falando outro idioma. Será que um dia eu vou entender? Ou esse vai ser meu destino? Perkymedes, você está segurando a minha perna. Tem um pé no meu rosto. Fica na sua, Thales. Vamos levantar daqui usando a lógica, não desespero. Isso aí, eu concordo com Pitágoras. Que? Olha, olha o paciente, cara. Olha o que é, irmão. Meu Deus, eu vou passar no TikTok. Gente, você é tanto dono. Olha, é nossa primeira discípula. Não se preocupe, eu vou te ensinar tudo sobre matemática. É... Fala português, por favor. Sim, me desculpa. Eu até porque eu acabei o cenário do posto. Não estava tudo bem. Mas o que está acontecendo? Eu sou Pitágoras, o cara do triângulo, sabe? Ele é Thales, o inteligente. E eu sou a Timed. Então, basicamente, há muito tempo atrás, nós superamos o alcance da inteligência humana. E fomos transportados para o planeta inteligente. Assim, a gente virou ET. Mas, percebemos que a humanidade estava perdendo lentamente seus conhecimentos antigos matemáticos. E decidimos intervir. Muito obrigada, eu nem sei como agradecer. Você ainda se tem um PIX? Agora você está gravando a escopir? De novo? Não precisa de nada, não. Vamos para a aula. Bom, minha teoria afirma a existência de uma proporcionalidade nos segmentos de retas formadas por retas paralelas cortadas por retas transversais. Por exemplo, aqui temos duas retas transversais cortadas por três retas paralelas. Temos vários segmentos de reta, sendo AB, BC, DE, EF, AC e DF. É possível compará-las de duas formas. A primeira é comparar os segmentos de uma mesma reta transversal, como AB sobre BC, que é igual a DE sobre F. A outra seria a razão entre os segmentos de uma reta transversal sobre o segmento equivalente, como AB sobre DE, que é igual a BC sobre F. Na prática, o teorema de um amigo se utiliza com o objetivo de encontrar valores desconhecidos. Aqui temos um exemplo, em que temos que descobrir o valor de X. Usaremos o primeiro modo em que comparamos o segmento de uma mesma reta transversal. Assim, temos que 10 sobre X é igual a 12 sobre 7. Cruzando os valores, ficamos com 12X sobre 12, igual a 70 sobre 12. No final, X é aproximadamente 5,83. Em triângulos, a reta do meio é proporcional à base, assim como os segmentos formados pela lateral do triângulo também são proporcionais. Aqui temos o exemplo. A lateral, BD, e a DA é proporcional, assim como BE e EC. Então, fazendo o cálculo, temos que X sobre 13 é igual a 8 sobre 16. Fazendo o cruzamento dos valores, temos que 16X sobre 16 é igual a 104 sobre 16. Assim, temos que X é igual a 6,5. E então, deu pra entender? Eu não acredito, eu entendi matemática! É isso aí, mera mortal, pode aplaudir. Gente, impressão minha ou a nossa nave começou a flutuar? É, eu acho que a gente precisa ir. Espalhe seu conhecimento, tá? Gente, vocês não vão acreditar! Gente, vocês não vão acreditar!